Flequis, flequis, só na xereca, garota na piroca do teu baridão Naquele pico, na via safada, tá gostoso, não para não Flequis, 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 flequis Só na xereca, garota na piroca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Flequis, flequis, só na xereca, garota na piroca do teu baridão Vai, vai tá xereca no chão, vai tá xereca no chão, vai tá xereca no chão Pesso, sei por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Ela gosta que bota na xota, na xota, na xota, na xota Ela gosta que bota na xota, na xota, na xota Toma piranha no bucetão, quero te bota na xota Ela gosta que bota na xota, quero te bota na xota Toma piranha no bucetão Flequis, 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 só na xereca, garota na piroca do teu baridão Flequis, flequis, só na xereca, garota na piroca do teu baridão Vai, vai tá xereca no chão, vai tá xereca no chão, vai tá xereca no chão, vai tá xereca no chão Pesso, sei por cima da piroca que hoje eu to cheio de tesão Toma piranha no bucetão, toma piranha no bucetão Ela gosta que bota na xota, na xota, na xota, na xota Toma piranha no bucetão Quero te bota na xota Toma piranha no bucetão Fogo e morra F***ing 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 F***